Neymar Paz se desespera ao ver Helena após a cliente filha de Neymar e Amanda Kimberley. Gente, preparem-se para uma reviravolta de cair o queixo. O nome Neymar está em todas as manchetes novamente e, desta vez, o drama é tão explosivo que você vai ficar grudado na tela. A situação envolvendo Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberley, acabou de ganhar contornos de um verdadeiro thriller emocional e o que aconteceu vai fazer você duvidar da sua sanidade. Segura e firme, porque o babado é quente e a fofoca, intensa. Tudo começou com um acidente devastador que ninguém esperava. Helena, a pequena que Neymar sempre tratou com tanto carinho, estava sob os cuidados de Amanda Kimberley quando o imprevisto aconteceu. O que parecia ser um dia comum se transformou em um pesadelo absoluto e a situação rapidamente saiu do controle. A verdade por trás desse acidente é tão perturbadora que você vai querer saber cada detalhe. Vamos direto ao ponto. Helena sofreu um acidente enquanto estava com Amanda. A primeira versão que chegou à mídia indicava que a pequena estava em um carro com a mãe quando algo deu terrivelmente errado. O que se sabe é que Helena foi levada imediatamente ao hospital e o estado dela gerou uma onda de especulação e preocupação. A boa notícia é que, por agora, a menina está fora de perigo e recebendo todo o cuidado necessário, mas o drama apenas começou. Agora, o verdadeiro escândalo surge da reação de Neymar ao ver a filha após o acidente. O craque, conhecido por seu papel de pai dedicado, estava absolutamente desolado quando chegou ao hospital. As imagens dele, com o semblante de quem acabou de receber um golpe devastador, foram de partir o coração. A angústia de Neymar ao ver Helena ferida foi visivelmente esmagadora e o impacto emocional dele foi palpável. O caos aumentou quando as primeiras informações sobre o acidente começaram a se espalhar. Segundo relatos, Neymar estava furioso com a forma como Amanda Kimberly lidou com a situação. Em uma declaração pública, ele expressou sua profunda frustração e raiva, acusando Amanda de negligência. O craque deixou claro que estava em choque e que a forma como a situação foi tratada deixou muito a desejar. O tom de sua declaração foi tão carregado de emoção e acusações que fez o público e a mídia se agitaram ainda mais. A briga não parou por aí. A família de Neymar, em especial a mãe dele, dona Nadine, entrou na disputa com força total. Dona Nadine, furiosa com o ocorrido e preocupada com o estado de Helena, fez uma série de declarações que incendiaram a situação. Em um desabafo carregado de emoção, ela culpou diretamente Amanda Kimberly pelo acidente, afirmando que a mãe de Helena foi negligente e imprudente. O confronto entre dona Nadine e Amanda Kimberly foi tão acirrado que virou o centro das atenções da mídia. A tensão atingiu seu ápice em um evento social onde dona Nadine e Amanda Kimberly se encontraram. O clima foi explosivo e o embate público entre as duas mulheres foi de um nível inacreditável. As palavras afiadas e as acusações se transformaram em um verdadeiro espetáculo, com os convidados assistindo de boca aberta. A situação foi tão tensa que seguranças tiveram que intervir para separar as partes envolvidas. O evento virou um verdadeiro circo e a briga entre as duas se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Amanda Kimberly, por sua vez, não ficou calada. Em uma tentativa desesperada de se defender, ela fez uma declaração pública em que se disse devastada com o acidente e pediu privacidade para a recuperação de Helena. Amanda enfatizou que estava fazendo todo o possível para garantir o bem-estar da filha e pediu compreensão. No entanto, a reação pública foi mista, com muitos questionando se ela realmente estava sendo transparente sobre o que aconteceu. A situação é ainda mais complicada pelo fato de que a relação entre Neymar e Amanda Kimberly já estava desgastada. O acidente trouxe à tona uma série de conflitos pessoais e públicos que intensificaram as especulações sobre o futuro do relacionamento do casal. Neymar, visivelmente abalado, fez um apelo por respeito e apoio à filha, mas a tensão entre ele e Amanda só parece ter aumentado. Então, o que está realmente acontecendo? Qual é a verdadeira história por trás desse acidente? Amanda Kimberly tem mesmo a responsabilidade que lhe é atribuída? E como Neymar vai lidar com a crise que não só afetou a saúde de Helena, mas também causou um frenesi de conflitos familiares e públicos? As redes sociais estão em polvorosa com discussões e teorias. Alguns acreditam que o acidente foi fruto de um descuido grave, enquanto outros defendem que foi uma infelicidade inevitável. A situação continua a evoluir e o público está ávido por mais respostas. E você, o que pensa sobre todo esse caos? Qual é a sua opinião sobre a responsabilidade de Amanda no acidente? E como Neymar deve agir para garantir o melhor para sua filha em meio a essa crise? As redes sociais estão fervendo e cada nova informação traz mais perguntas do que respostas. Até agora ninguém confirmou esses boatos dos fãs. Fique ligado, porque a novela da vida real está longe de terminar. Cada novo capítulo promete mais emoção e reviravoltas. Quando o drama envolve Neymar, Amanda, Kimberly e Helena, você sabe que a confusão está garantida. Não perca nenhum detalhe dessa história, porque o espetáculo está apenas começando.